Hello, terceiro ano, tudo bem com vocês? Good morning, que saudade. Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso chapter 3, o nosso capítulo 3. E o título é No Place Like Home, nenhum lugar como nossa casa. Gente, e é verdade, né? Não existe melhor lugar. Não existe um lugar onde a gente se sinta mais protegido, mais feliz do que a nossa casa. Nessa imagem aqui do livro, tá? Nós temos a imagem de um quarto, ok? E aqui, de uma sala. E nesse lado aqui, olha que imagem mais fofa. O menino dormindo, um soninho gostoso, né? Essa imagem aqui, ele na caminha dele, no quartinho dele. Essa imagem aqui é de O Pequeno Herói, de Colin Braddy e Christopher Reeve, do ano de 2006, ok? Então, a pergunta é a seguinte. No caso, as perguntas. O que a criança da imagem está fazendo? Ah, gente, ele está dormindo, ó. He is sleeping, dormindo. He is sleeping. Vamos repetir? He is sleeping, dormindo, ok? Próxima pergunta. Em qual parte da casa ele está? Vamos observar aqui. No bedroom, no quarto, ou in the living room, na sala de estar? No bedroom, ele está no quarto, né? Ok. Virando a página, nós temos uma atividade de leitura, né? Reading school, ler é legal, reads. Nós temos esse texto aqui, que a teacher já explicou, que é uma tirinha, ok? O que é uma tirinha? É um pedaço de uma história em quadrinho. E aqui nós temos esse personagem super legal, na verdade, os dois, que é o Snoopy, ok? E o Charlie Brown, que é o dono dele, né? Aí o Charlie Brown fala assim para o Snoopy. Let me know when my toast pops up. Me avise quando a minha torrada pular. Aí está o Snoopy quietinho aqui vigiando a torradeira. Aí a torrada, pum, ficou pronta. Aí vem o Snoopy pulando, né? Aí ele olha para o Snoopy pulando, o Charlie Brown olha para o Snoopy pulando e fala assim, Already? Thank you. Já? Obrigada. Como que o Charlie Brown descobriu, ficou sabendo, né? Que a torrada ficou pronta? Se o Snoopy não fala. Ele é um personagem que não tem voz. Ele ficou sabendo porque o Snoopy veio pulando, né? Ele pediu, né? Me avise quando a minha torrada pular. Então o Snoopy veio pulando. Legal, né? Vamos lá. Agora observe as fotos e circule. Letra A. Eles estão usando opção toaster, torradeira ou stove, forno. Torradeira, né? B. They are making coffee. Eles estão fazendo café ou toast? Café ou torrada? Torrada, ok? Agora a teacher vai pedir que vocês façam sozinhos, que eu vou corrigir no próximo vídeo. Ok? Número 2. Read and check. Leia e faça a checagem e corrija. O Charlie Brown pergunta. O Charlie Brown pede para avisá-lo quando a torrada estiver pronta. O pai dele ou o cachorro dele, o Snoopy? B. Como que o Charlie Brown fica sabendo que a torrada está pronta? Snoopy pops up? O Snoopy pula como a torrada ou a torradeira faz um barulho? Aí vocês vão escolher e a teacher vai corrigir no próximo vídeo, ok? Time to improve. É hora de melhorar, né? Melhorar o nosso vocabulário com palavras novas. Vamos lá. Listen and repeat. Antes de mais nada, a gente pode observar que tem o que aqui, ó? Mesinha. Estante com prateleiras cheias de livros. Cortina, travesseiro, colcha, lâmpada, no caso luminária, luminária, microondas, banheira, espelho. Tirando o microondas e a mesinha de centro, essas coisas aqui, esses objetos podem fazer parte do nosso quarto, né? A gente pode ter esses elementos todos, esses objetos do nosso quarto, né? Vamos conhecê-los em inglês agora? Vamos repetir? Vamos lá. Coffee table. Coffee table, que é a mesinha de centro. Bookshelf. Bookshelf, que são as prateleiras, ok? Prateleiras, curtains, cortinas, pillow, travesseiro, blanket, que é a colcha, lamp, luminária, microwave, microondas, bathtub, banheira e mirror, espelho, ok? Ah, e aqui, remember, vamos recordar? Sofa, sofá. Television, TV. Telephone, telefone. Table, mesa, chair, cadeira. Fridge, geladeira. Stove, fogão. Bed, cama. Wardrobe. Guarda-roupa. Toalete, privada. Shower, chuveiro. Sink. Pia, ok? Tudo bem até aqui? Então, a teacher vai pedir que vocês façam essa atividade aqui, ok? Very, very easy. Complete and match. Complete e ligue. Aqui nós temos cortinas, curtains, aqui nós temos mirror, espelho, aqui nós temos bookshelves, prateleiras e aqui nós temos o microwave. É só vocês completarem os espaços e ligar cada nome a sua foto, a foto do seu objeto correspondente, ok? E aqui embaixo nós temos play, vamos jogar. É como se fosse uma forca. É como se fosse uma forca. A palavra que está aqui, escondida, ela está nessas, numa dessas imagens aqui. Tem que ter bastante atenção que pode ser até um detalhe, ok? Aqui, é, foi uma palavra, uma letra que foi escolhida e já foi errada. O é não tem aqui, ok? Só para vocês recordarem, entenderem. Então, é para vocês fazerem para a teacher a página 32, que eu vou corrigir com vocês bem devagar no próximo vídeo, ok? E para vocês fazerem a interpretação do Snoop. Essa é a única atividade que vocês têm que fazer, ok? Bem, bem simples, né? Está bem, bem, bem fácil. Então, vamos repetir junto com a teacher as palavras novas dessa lição? Coffee table, mesinha de centro. Bookshelf, prateleira. Curtains, cortinas. Pillow, travesseiro. Blanket, coxa. Lamp, luminária. Microwave, micro-ondas. Bathtube, banheira. E mirror, espelho, ok? Recordando alguns objetos que vocês já haviam aprendido. Sofá, sofá. Television, televisão. Telephone, telefone. Table, mesa. Chair, cadeira. Fridge, geladeira. Stove, fogão. Stove pode ser fogão ou até forno também, tá? Bed, cama. Wardrobe, guarda-roupa. Toalete. É a privada, o vaso sanitário. Shower, chuveiro. E sink, pia. Ok? E a teacher, só para fixar bem, pediu que vocês fizessem essa atividade aqui, para completar o nome com os objetos e ligar, para a gente fixar bem o nome e aprender como se escreve. E fazer a atividade da forca, tentando adivinhar que palavra é essa aqui, que está escondida em um desses objetos que está aqui. Ok? Então, no próximo vídeo da correção, a teacher vai corrigir essas páginas, junto com a atividade que está lá na plataforma. Ok? Beijinhos! Tchau, tchau.